Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje que eu quero trazer aqui pra vocês a pedido de um dos nossos inscritos aqui do canal, o canal Juliana Perdomo, pessoal. É, então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like pra recomendar e ativa o sininho pra te notificar pra vocês não perder nenhum vídeo, beleza? E lembrando que o canal dela já tá com 346 mil inscritos, pessoal. Rolando mais baixo aqui, vamos dar uma olhadinha agora nos vídeos mais recente. Primeiro vídeo dela aqui, mais recente, que foi postada um dia atrás, 74 mil visualizações. Um amanhã comigo, preparei o nosso almoço. Segundo vídeo, três dias atrás, 105 mil visualizações. Dia de açougue, organizando as carnes. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, em classificados por... Agora vamos ver os vídeos mais antigos, que são os primeiros vídeos dela postados aqui no canal. Primeiro vídeo dela aqui, mais antigo, que foi postada há 4 anos atrás, 39 mil visualizações. Torta de frango, massa podre. Segundo vídeo, três anos atrás, 27 mil visualizações. Risoto de camarão. E o terceiro vídeo que... E o terceiro vídeo que também foi postado há 3 anos atrás, 8.4 mil visualizações. Caldo de legumes. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados por... Vamos conferir agora rapidinho aqui os vídeos mais populares que ela tem. Primeiro vídeo dela aqui, mais popular, que foi postada há 3 anos atrás, 2.5 milhões de visualizações. Como limpar a borda do tênis e havaianos com uma. Segundo vídeo, dois anos atrás, 2.3 milhões de visualizações. Faça o melhor bolo de cenoura da sua vida. E o terceiro vídeo que também foi postado há 2 anos atrás, 945 mil visualizações. Mostrando minha nova casa. Pessoal, já puxei o canal dela aqui. Da Juliana, perdão. Atualmente ela tem aí 293 vídeos upados para o canal dela. O canal dela é brasileiro, tipo de canal? Pessoas. E foi criado dia 5 de agosto de 2015. Rolando mais embaixo aqui, pessoal, vamos conferir a taxa de crescimento do canal dela? Pessoal, está ganhando em média diária de assinantes 234 novos assinantes diariamente e visualizações de vídeo. 50.008 novas visualizações diariamente e ganhos estimados entre 13 a 200 dólares, pessoal. Agora vamos ver a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, a gente sempre pega que não é o menor valor, que é o valor que pode estar chegando próximo aos ganhos. Não é o valor real, tá pessoal? E o menor valor de hoje está a 375 dólares. Vamos fazer a continha aqui, ó. 375 dólares vezes a cotação do dólar hoje que está alto. 4,76. 1.785 reais. Vamos ver quanto ela está faturando anualmente, pessoal. 21.420 reais. Como sempre aqui na minha tabelinha para vocês estão conferindo comigo, ó. Mensais em dólar, 375 dólares. Mensais em reais. 1.785 reais. Anuais em reais, 21.420 reais. E você também quer ganhar dinheiro com o YouTube? Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e acesse uma aula gratuitamente aqui para vocês verem, beleza? Pessoal, deixe aqui nos comentários o YouTube favorito de vocês, o YouTube que vocês gostam, que eu vou ler e com certeza vou trazer aqui nesse canal o vídeo que vocês pediram aqui nos comentários, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha aqui com seus amiguinhos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais! Fiquem todos com Deus e até mais!